Já quero chamar a Patrícia Piaça, que está lá no comando de policiamento da capital. Uma operação da polícia militar foi montada envolvendo diversos segmentos dentro da PM. E sim, ontem à noite eles conseguiram capturar o casal Peba. O casal que estava aterrorizando comerciantes na região norte e noroeste da capital. Finalmente cadeia neles. Patrícia Piaça tem todas as informações ao vivo de lá. Bom dia, Patrícia. Exatamente. A polícia conseguiu colocar as mãos nessa dupla, nesse casal. E descobriu que trata-se não apenas desse casal, mas sim de um grupo criminoso de fora, aqui de Goiás. Em apenas oito dias, eles cometeram pelo menos dez assaltos. Quem vai trazer os detalhes pra gente é aqui o comandante da CPC, Coronel Batista. Conta pra gente como vocês conseguiram chegar até esses bandidos. Como estava sendo esse trabalho intenso de monitoramento. Onde que eles estavam? Olá, Priscila. A noite desta quarta-feira, uma força-tarefa da Polícia Militar, composta por pelo menos três comandos regionais. O Comando de Policiamento da Capital, o Comando de Missões Especiais e o Segundo Comando Regional de Aparecida de Goiânia, colocou fim a essa saga criminosa, dessa quadrilha. De início, nós acreditávamos que era apenas um casal que cometeu esses roubos ali na região noroeste, na região oeste. Mas, após as várias diligências, nós prendemos a mulher e outros três homens que revezavam ali na pilotagem da moto e cometeram esses roubos. Todos são paraenses, estavam na capital há poucos meses, a partir de agosto. Possuem várias passagens criminais. Nos roubos, ficou evidente a violência que eles utilizavam para intimidar as vítimas, os comerciantes, chegando, inclusive, a fazer disparos de arma de fogo. Então, uma ação extremamente integrada. Contamos com várias agências de inteligência, várias unidades especializadas, a nossa Agência Central de Inteligência, e foi necessário para dar essa resposta à sociedade goianiense. A nossa tropa estava indignada com esses roubos e, para nós, para a Polícia Militar, era uma questão de honra que eles fossem apresentados, como aconteceu na data de ontem. Disparos dados, inclusive, pela mulher. Isso. Nos dois roubos em que ocorreram disparos, ela mesma que fez, em direção ao comércio, em direção ao veículo de uma dessas vítimas que estava seguindo a dupla, então, ela é extremamente violenta, já possui passagem criminal também no estado do Pará. Agora, eles não tinham alvo específico, eram oportunistas. Qualquer estabelecimento, qualquer horário do dia, eles praticavam esses assaltos. Sim, eles roubavam mercearias, açougues, casas de ração, distribuidores de bebidas. Então, foram vários comércios que foram vítimas dessa quadrilha. Um desses presos, inclusive, vocês pegaram já tentando fugir aqui do estado de Goiânia. Isso. Após o último roubo que aconteceu na sexta-feira, eles abandonaram a moto e um desses autores, uma equipe de CEPED, aparecida de Goiânia, conseguiu abordá-lo no trevo de Piracanjuba, no momento que eles estavam num ônibus interestadual, fugindo para Belo Horizonte. A polícia acredita que eles vieram do Pará com esse único intuito mesmo, de poder fazer esse assalto e depois voltar para o estado? Sim, eles já estavam se preparando para retornar para os seus estados de origem. Vieram aqui acreditando que seria fácil para eles, mas a polícia militar é extremamente focada e dura contra as modalidades criminais que afetam os nossos cidadãos de bem e não seria diferente. Nós não descansaríamos enquanto apresentassem eles presos às autoridades. Muito obrigada pelas informações. A polícia fez esse trabalho, foram oito dias da ação desses criminosos. A gente até acreditava que se tratava de um casal, que é o casal que aparece nas imagens cometendo vários assaltos na região oeste, noroeste da nossa capital. Mercearias diversas ali, açougues, distribuidores de bebidas, muitas vezes, além do dinheiro, levavam também objetos que conseguiam ali, intimidavam essas vístimas, disparando, fazendo disparos com arma de fogo, sempre bastante violentos, mas agora a polícia de Goiás deu a resposta e prendeu esses criminosos que vieram lá do Pará. Eu volto com você. Patrícia, além da mulher da PEBA lá, os outros também já tinham passagens lá no Pará e eu quero saber outra coisa. O pessoal está curioso, inclusive, parece que era casal só para roubar. Não é casal mesmo, não, né? É casal só para roubar. Vou ver o coronel aqui se ele tem essa informação. Além da mulher, os outros também tinham passagens, todos tinham passagens, é isso mesmo, né? E agora a informação é de que era um casal para o roubo, não eram casados, não. Eles só montavam a dupla para cometer o roubo, não eram casados. E os pilotos se revezavam, na maioria dos roubos, com a mulher na condição de garupa e ela portando arma de fogo. Nem sempre o piloto, então, era o mesmo. Não, o piloto eles revezavam entre os três autores. Muito obrigada pelas informações. Eu volto com você. Olha só, ela que era caixangueira e armada, dava tiro se precisasse, e aí os outros revezavam ali na moto. Mas nenhum é enrolado dela, não. É casal só para montar ali para roubar. Muito obrigado, Patrícia. Agradeço aí o coronel Batista. Quero parabenizar toda a polícia militar, pessoal da CPE Aparecida, pessoal da Rotam, Giro, 38º Batalhão, 7º Batalhão, 13º Batalhão, Cavalaria Choque, todas as forças envolvidas nessa operação. Aqui em Goiás não tem brincadeira, não. Eu sabia que ia pegar e pegou, no feriadão, presente de aniversário de Goiânia da Polícia Militar. Valeu, Patrícia. Dê um abraço aí no coronel Batista por mim.